Olá! Em comemoração ao aniversário de Porto Alegre, o Estação Cultura está apresentando até a próxima terça-feira uma série de debates sobre a cultura produzida na capital. E hoje é dia de falar de dança e teatro com nossos convidados especiais, o ator e diretor Daniel Collin, a bailarina e professora da URGS, Mônica Dantas, o coordenador de dança da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, Ayrton Tomazoni e o jornalista Renato Mendoza estão todos aqui, Ayrton, Daniel, Renato, Mônica, muito obrigado pela participação. E desde quarta-feira a gente está falando aqui no Estação Cultura sobre cultura feita em Porto Alegre. Já falamos sobre música, já falamos sobre cinema e eu sempre inicio pensando e colocando para vocês o desafio de falar sobre identidade, que cara é essa do teatro e da dança feita aqui. Daniel, vamos começar contigo? O Daniel está produzindo... O Daniel até está com uma série de projetos, dois recentes, que tratam da questão da identidade, Daniel. Sim. Essa da identidade, eu trabalho no Teatro Sarcáustico e a gente vem há um tempo já pensando essa identidade do artista, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo no Porto Alegre e mais ainda. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou isso num espetáculo, que foi o Wonderland, e o que o Michael Jackson encontrou por lá, que a gente misturou a biografia do Michael Jackson com esse motivo da criação artística aqui no Rio Grande do Sul. E agora, nos dois últimos anos, a gente foi para uma linha mais performática, onde a gente fez primeiro um trabalho que foi o Porto, que foi lá aos arredores da usina, e agora o Passaporte para o Exílio, que aconteceu há umas duas semanas, onde a gente está realmente pensando de que maneira é feita essa arte aqui no Rio Grande do Sul. E, sobretudo, a gente usou um texto do Bernardo de Souza, do cinema, que ele falava muito do exílio dos artistas gaúchos, que têm que sair daqui para fazer sucesso ou encontrar melhores condições de trabalho fora, ou em São Paulo, no Rio ou no exterior, e a gente tenta refletir sobre isso. Será que realmente é necessário sair daqui, de Porto Alegre, para encontrar melhores condições de trabalho fora? Será que fora também tem melhores condições de trabalho? Então, eu acho que não só a gente do Sarcáutico, acho que tem muita gente também pensando isso. Então, eu acho que a identidade gaúcha hoje no teatro, para mim, é justamente o pensar a identidade gaúcha, sabe? É o repensar essa forma de estar fazendo a cena aqui na cidade, me parece. Monique, e a dança? Que perfil que a gente pode encontrar? Eu teria dificuldade em falar numa identidade da dança. Eu acho que a gente, talvez, nesse momento, esteja trabalhando para consolidar a ideia das danças. Existem danças, existe uma diversidade, existe diversidade de formações. A questão da formação em dança é uma coisa que sempre foi muito forte e está se diversificando muito. Então, eu acho que a gente está num momento de afirmar a pluralidade, né? E de também questionar as hierarquias que vêm tradicionalmente direcionando um pensar sobre a dança. Agora, eu acho que, daí sim, no trabalho de cada artista, eu concordo com o Daniel, isso pode vir mais ou menos... É engraçado porque também no último trabalho que eu estou fazendo, que é com o Eduardo Cervejando Companhia de Dança, Tempos Te Pego, que delícia, a gente trabalha justamente nessa ideia do borramento das fronteiras de identidade de gêneros, né? A mulher que quer que... O que não é mulher, que não é homem, toda essa coisa que atravessa o corpo, o corpo contemporâneo. Então, a gente também está buscando uma certa diluição de determinados padrões identitários, né? Mas eu acho que essas questões, elas são recorrentes. E aí, sim, no trabalho de cada artista, elas vão e voltam. Agora, essa questão do exílio, ela é muito interessante também. Porque quando a gente está imerso no nosso lugar, a gente tende a ver isso de uma outra maneira. E quando a gente está fora, quando a gente está exilado, é que quem mora no exterior, ou mesmo quem mora em outro lugar, quando eu morei em Montreal, eu nunca me senti tão brasileira como quando eu morei em Montreal. E aí grita, né? E é claro, ali, naquele momento, era uma certa brasilidade. Aqui é o que é a dança gaúcha, mas eu não gosto desse termo, a dança gaúcha, né? Então, acho que é esse o momento. E você que vem acompanhando a cena, tanto do teatro e da dança, como jornalista, agora como pesquisador, também dentro do Programa de Pós-Gruzação em Artes Cínicas da URGS, como é que você vê essa cara do teatro e da dança em Porto Alegre hoje, né? Não, eu concordo com a Mônica, quando ela chega e fala de quando ela estava lá no Canadá, ela se sentiu cada vez mais gaúcha e brasileira. O próprio Gil dizia que às vezes é necessário ir para voltar. Então, pô, até chimarrão você deve ter passado a tomar. Eu acho que isso, sim, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, especialmente no teatro e na dança, para tu consolidar a tua identidade local, é essencial que tu viaje, né? Porque é a partir dos contrastes que tu vai perceber quem tu é. Mas eu queria fazer uma outra observação, Newton, que é o seguinte, a gente está falando sobre a identidade dos artistas e tudo isso, mas é impossível a gente não falar sobre as questões de produção. Porque a identidade, em última análise, tanto para os colegas, para o próprio artista e para o público, ela só vai se explicitar quando o fato artístico estiver consumado. Quando ele for levado ao público. Quando ele for levado ao público. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui. Se tu pega o Daniel Colim, um espetáculo que foi marcante para a cena de Porto Alegre, que foi Wonderland, eles ficaram, me corrija se eu estiver errado, mas eles ficaram três anos tentando uma maneira de financiar aquele espetáculo. Então, por exemplo, um espetáculo que foi indispensável, que traçou um parâmetro dentro do teatro gaúcho nos últimos anos, demorou três anos. Ficou numa gaveta três anos. Imagina tu pegar um livro, tu pegar um filme, e deixar ele três anos numa gaveta. Foi o que aconteceu. Então, na verdade, a identidade que a gente está vendo, dos artistas e do teatro e da dança gaúchos, eles estão moldados pela condição de produção que a gente tem. A identidade é aquilo que chega até nós. E como chega até nós. Exatamente. Ayrton, hoje são quantos grupos de dança que vocês calculam em Porto Alegre? Pois é, o último levantamento da coordenação de dança que a gente fez em 2012, revelou 82 grupos atuando em Porto Alegre efetivamente, em maior ou menor grau de profissionalismo, mas efetivamente com trabalho permanente e constante, que vem um pouco ao encontro do que a Mônica falou, que é um momento de grande diversidade e pluralidade da dança na cidade. Se a gente tinha uma década, uma década e meia atrás, uma certa hegemonia do balê, a dança contemporânea se afirmando, hoje a gente tem uma diversidade que vai dança tribal, danças urbanas em várias vertentes, a dança do ventre, a dança de salão, com inúmeros estilos, muito forte, produzindo o musical, o jazz que estava meio apagado, voltando com o musical agora, a gente acabou de vir de uma maratona de dança em comemoração, aniversário da cidade. E danças éticas também, o flamenco. E foram 33 grupos, numa programação de 4 horas, e ficou um monte de gente de fora, assim, e o público encantou. Mas eu não sabia que existia em Porto Alegre alguém que fazia o musical da Flamengo. Ah, mas tem o Eduardo Severino, que já tem uma estrada, e daí, mas que legal, um trabalho diferenciado, um estado singular. Então, só arrematando, tem uma grande diversidade, uma grande pluralidade, e ao mesmo tempo, isso acaba levando para um afunilamento da circulação e da produção. Porque a gente ainda não tem instrumentos efetivos para poder garantir toda essa produção, dessa diversidade. E haveria público, tu acha, para tantos espetáculos? Olha, eu acredito, porque como são muito específicos, a gente teve 2.500 espectadores no Araújo. É que eu acho que, voltando um pouco à questão da produção e do público, nem todas, no caso da dança, mais específico, nem todas as formas de dança atingem o público da mesma maneira. Então, não porque uma seja melhor, mas elas se resolvem também de maneiras diferentes. E aí, nesse sentido, eu acho também que a gente tem que, tem que, ao mesmo tempo, que acolhe e promove a diversidade, e na universidade é a mesma coisa, a gente tem alunos com perfis muito diversos no curso de graduação em dança, mas, ao mesmo tempo, tem que problematizar as questões de produção. Por que que eu me criei, não, porque, enfim, eu sou contemporânea da Carlota Albuquerque, do Terpsi, ela sempre reivindicou condições de produção muito profissionais, e aquele trabalho, aquele trabalho precisa daquelas condições de produção. Alguns se resolvem de um modo, outros do outro, assim como atingem seus públicos de maneiras diferentes. Mas vamos falar, então, agora, um pouquinho sobre uma estreia que está acontecendo em Porto Alegre, né? Na realidade, estreou na semana passada, e agora, Morte e Memória, são temas do segundo espetáculo da trilogia festiva da Companhia Rústica, dirigida por Patrícia Fagundes. O espetáculo realiza a temporada no Teatro de Câmara, de sexta a domingo, e, neste final de semana, a entrada é franca. Em 2010, a montagem Clube do Fracasso deu início a uma trilogia que explora as zonas sombrias da experiência humana. O projeto da Companhia Rústica estreia agora a segunda parte desta trilogia, a peça Natalício Cavallo, que trata da morte. A trilogia festiva, que começou em 2010, ela tem esse nome festivo, né? Que evoca, talvez, zonas mais iluminadas da experiência humana, mas, na verdade, ela se aventura justamente nesses territórios sombrios, que, às vezes, a gente quer evitar de negociar com eles, como fracasso. O primeiro foi Clube do Fracasso. Agora, Natalício Cavallo é uma peça sobre a morte, que visita essa temática de várias formas. E o último espetáculo da trilogia seria do Caos Nascem as Estrelas, que é um espetáculo sobre o caos, ou seja, temas que a gente tenta evitar algumas vezes. Boa noite, cavaleiros. Boa noite, damas. Sejam bem-vindos à Casa de Matheus. Nos interessa esse contraponto de tratar de uma forma festiva, entendendo a festividade como, não como evasão, né? Mas da possibilidade do corpóreo, do prazer, e como uma forma de negociar com a morte também, que nos acompanha todos os dias. Então, esse espetáculo percorre esse universo e discute um pouco desse tema. A peça é sobre um anti-herói que vaga por Porto Alegre e pelo Pampa entre os anos 50 e o presente. O personagem Natalício é baseado em vidas reais, a partir da memória de pais e avós, combinados à figura do Galdério, mas abrindo mão de estereótipos. O tema não é um gauchismo. Ocorre que o personagem transita nesse mundo, entre a cidade e o Pampa, entre esses universos gauchescos, mas não é sobre isso, porque é um ser humano, antes de tudo. E isso é importante para fugir do estereótipo. Porque, às vezes, eu acho que nas representações da cultura gaúcha, se enfatiza isso, como se isso fosse o único definidor. Não. O definidor é que você é humano, e vive, respira, e é feliz e infeliz simultaneamente, às vezes. Então, sim, tem uma busca de não tratar, de não abordar ou não colocar em cena esse universo como se fosse um chapéu que tu veste e já designa quem tu é. Existem diferenças também entre as pessoas que vivem no Pampa, não são todas iguais. São seis atores em cena. O Raiz Lima Verde, o Lisandro Beloto, a Marina Menda, a Priscila Colombo, o Roceno Rodrigues e o Marcelo Mertins, que formam a equipe. É muito importante na linguagem de teatralidade investigada pela companhia, a presença do ator e a relação dele com o público. Uma das questões importantes dessa trilogia festiva é a questão da memória. Patrícia, como aparece nessa segunda peça a questão da memória? É de uma forma diferente que aparece no Clube do Fracasso, onde tem muito o recurso do depoimento pessoal do ator. Nesse espetáculo, a gente está trabalhando com uma narrativa de ficção. A gente conta a história desse personagem, então as memórias, elas se transfiguram na pele desses personagens. As nossas memórias, memórias compartilhadas da equipe, as minhas memórias, memórias das pessoas, de todas as pessoas que trabalharam nesse projeto e essa memória coletiva também que nos impregna. Tem um trânsito entre passado, presente e futuro na peça que acaba discutindo a memória também. Não é uma narrativa linear. E tem a presença entre o ator e entre a ficção. Ele teve quatro filhas com a Carlinha. Depois serve com outras mulheres. E talvez o teatro seja sempre um diálogo com a memória. É um tipo de arte que precisa da memória, a memória dos atores em cena, a memória da repetição. E a memória de todos os nossos arquivos, das nossas experiências que se transmutam na cena, que viram arte no palco. Eu trabalho, está me ouvindo? Eu trabalho muito. Explorador de mulheres. É um seminalfabeto, só estudou até quinta série. E jogou fora tudo que havia tristinho. Eu falo uma coisa dessa que é mentira, é mentira. O negócio não deu certo, a culpa não foi minha, pô. Eu tive que sair daquela cidade com a roupa que eu tinha no corpo. Minha Estação Cultura faz agora um breve intervalo e nós voltamos um minuto com mais teatro e dança. É um instante só. Hoje e amanhã são os últimos dias para assistir ao espetáculo de dança, baseado em fatos reais, da coreógrafa Fábio Vanoni. Há sete anos, a coreógrafa Fábio Vanoni pesquisa e desenvolve um método chamado Movimentos Afetivos, em que ela instiga as bailarinas ao autoconhecimento e a criarem seu próprio repertório. Eu comecei a dançar em escola tradicional e sempre teve esse questionamento sobre o corpo, sobre dança, sobre arte. Então, eu vim trazendo o que eu acreditava com arte nesses anos que eu venho trabalhando com dança. E o que me movia era o afeto, o que a gente carrega, as histórias que a gente carrega e transportar elas para a dança. Aí, começando a estudar isso, começando a entender o que o bailarino também queria falar, eu criei a linguagem de movimentos, que se chama Movimentos Afetivos, reciclagem de movimentos. Movimentos que existem em algum lugar do nosso corpo, já guardados pela nossa história, pela nossa infância, pelo que a gente acha da vida. Esse método é utilizado na montagem do espetáculo, baseado em fatos reais, em que são exploradas histórias de mulheres de 5 a 60 anos. Eu vim trabalhando com um grupo de mulheres faz tempo, e quando eu vim nesse grupo, tinham várias faixas etárias, eu nunca gostei de classificar nível de dança por idade. Acho que a menina de 5 anos consegue, e é capaz de dançar a mesma coisa que a mulher dos 60 anos. Então, eu resolvi assumir isso e botar todas em cena, e ver o legal da menina de 5 anos e o legal da de 60, e poder conversar, botar esse diálogo em cena. A minha história, eu tento provar, quero mostrar que eu aprendi com a minha neta o sentido da palavra infância, e ela me ensinou o que é a velhice. O meu é o medo, né? E aí, eu acho que eu faço o possível para os meus movimentos, por mais que não sejam do meu solo, que tenham a ver com medo, eu faço com que eles fiquem tendo a ver com o meu solo. De forma divertida e poética, o espetáculo utiliza também a linguagem teatral, para falar de laços, desilusões, relações de mãe e filha. As mulheres da peça dançam as histórias verídicas dela. Então, a maneira de deixar claro também foi contando essas histórias para o público, até para o público entender de forma mais rápida, conseguir sentir de verdade o que a mulher estava passando. Então, a gente precisou usar falas, e isso vem da pina também, dança-teatro. Então, a gente foi por essa linha de pesquisa. Baseado em fatos reais do grupo Boteco de Dança, estreou dia 8 de março e terá a nova temporada no Centro Cultural Érico Veríssimo neste final de semana. Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Uma das questões que me surgiu vendo a reportagem no bloco anterior do espetáculo da Patrícia Fagundes é a questão dessa construção de uma nova dramaturgia de uma dramaturgia que parte seja das memórias, seja de fatos reais em alguns momentos até o próprio trabalho da Patrícia também busca referências em jornais Enfim, a construção de uma dramaturgia Como que está acontecendo isso hoje em Porto Alegre na dança e no teatro? Me parece que é um recurso que tem sido usado muito recorrentemente e acho que não só no caso da Patrícia acho que a própria retrata que a gente viu agora do espetáculo da Fábio tem essa questão da memória e ela mesmo coloca ali que não só enquanto movimento mas enquanto texto o texto surge Então eu acho que estamos me parece falando um pouco pela dança mas o teatro que é de onde eu venho está muito bebendo nas suas próprias histórias nas suas próprias memórias acho que o espetáculo da Patrícia que surge ali no VT ele é bastante um resumo da fase pela qual a gente anda passando é evidente que eu estou falando não posso ser generalizador é claro mas é bastante recorrente a gente tem visto desde espetáculos com dramaturgias originais surgindo aí muito com a figura do Jones Camargo que é um dramaturgo que está trabalhando bastante e não só ele como vários mas também tem uma nova dramaturgia sendo feita muito inspirada em trabalhos pessoais o próprio Wonder como eu já falei os trabalhos da Patrícia não só esse como os anteriores o que era feito com o Heinz que era sobre o trabalho do Heinz e não é só em Porto Alegre acho que no Brasil como um todo o que eu identificaria é um elemento novo não sei se é algo episódico mas por exemplo se tu pega o Natalício Cavallo ele tem um tema que busca elementos regionais se tu pegar o Capitão Veríssimo da Débora também vai entrar em cartaz daqui a pouco se tu pegar o Sobrado e mesmo o Incidente de Antares da Inês Maroco também são espetáculos que trazem isso os crimes da rua do Arboredo também buscam um tema próximo de nós isso aí talvez seja claro, a gente tem que ter distanciamento tem que ter o tempo para verificar mas parece que o teatro e eu acho que certamente a dança também vai fazer isso está se apropriando mais de temas não sei, regionais eu acho mas isso é uma afirmação temerária na dança eu só apontar que eu acho que a gente teve uma forte tradição muito vinculada ao teatro a formação por muito tempo vinha pelo caminho do teatro pela inexistência de curso de graduação de centros de formação muitas vezes e me parece que daí muitas vezes essa dramaturgia ficou muito vinculada a essa ideia de teatralidade enfim tanto forte a dança-teatro aqui na década de 80 me parece que hoje há um alargamento um pouco dessa dramaturgia para pensar fora da representação da narratividade poder pensar esse corpo talvez de uma outra forma que o Renato fala essa proximidade não com o tema mas com esse corpo que dança qual é o lugar desse corpo hoje na contemporaneidade e que dramaturgia que se promove a partir disso a dramaturgia é fora da textualidade mesmo e eu acho que daí nessa questão da memória e do corpo que o Ayrton está trazendo e talvez na dança nos últimos não é uma coisa de hoje mas se está cada vez mais buscando a memória do corpo do bailarino não importa o que é essa matéria e essa memória feita de afetos de carne então sai talvez um pouco do regionalismo da afirmação de identidades regionais ou locais para buscar nessa matéria claro que isso pode ou não acabar dando nisso mas todo esse trabalho de colaboração do coreógrafo com o bailarino que é uma coisa na nossa relativamente recente que bom anos 80 tinha anos 70 tinha mas que realmente se afirma quase como uma hegemonia de processos de criação em determinadas formas mais contemporâneas de dança então eu acho que isso dá isso que o Ayrton está falando é o que esse corpo com todas essas marcas tem para colocar em cena que é um pouco acho que o correlativo dessa busca dessa memória do ator mas num nível talvez mais carnal ainda é que eu acho que isso aí talvez possa ser identificado no momento que tu tem acesso a informações e coisas do mundo inteiro instantaneamente e talvez até por isso tu passe a respeitar e a valorizar mais as coisas do teu território como se fala talvez essa seja uma tendência é difícil de a gente identificar ou perceber mas por exemplo a inquietação que vocês tiveram lá no espetáculo foi de identidade se abriram tantas possibilidades estéticas e de trabalho ou alguma coisa assim que de repente tem um momento que tu tem que te ensimesmar ou buscar alguma coisa própria Renato é um tema extremamente amplo né a gente sabe o programa tem somente 30 minutos e eu sou obrigado a ensinar agradecendo muito a presença de vocês aqui Mônica Renato e nessa proposta de debater a cultura feita por aqui a gente pode claro ampliar para outros momentos outros debates e aguardamos sugestões com certeza obrigada e antes de encerrar uma dica o programa recortes da TVE apresenta neste final de semana mais um especial do prêmio Fundação Piratini TVE e FM Cultura de Teatro e Dança o espetáculo de dança contemporânea solo em água fervente vencedor do prêmio emissoriano de dança de 2011 então a atração deste final de semana o solo da bailarina Maria Albers tem direção de Luciana Roup e o especial é dirigido pelo nosso colega Rodrigo De Marte tchau bom final de semana e até segunda-feira quando nós vamos debater a literatura de Porto Alegre e depois o tchau Vamos lá. Vamos lá.